Eu fui embora do Brasil e estou em... Oi bagunceiras, tudo bem com vocês? Gente, tá acontecendo tanta coisa e tem essa surpresa que eu tô falando pra vocês há um tempão. Nesse vídeo vocês vão conseguir saber muito sobre isso. Por exemplo, vocês já devem ter... Olha a cara do Magud, por exemplo. Vocês já devem ter notado que a gente não tava mais na nossa casa. Sim, mas a gente foi por um tempo pra casa do vovô. A gente morou dois meses na casa do vovô, que foi muito legal. E vocês também podem perceber, gente, que a gente tá em um aeroporto pelas cadeiras. Não, não estamos em um aeroporto. E o que será? Indo para algum lugar. E o que será? Nós estamos fazendo aqui só uma viagem normal. Vocês vão saber no final do vídeo. Bagunceiros, agora sentem-se a comando que eu vou contar uma história pra vocês. em junho de 2018. Era um dia normal, como qualquer outro, tudo igual. Era um dia normal. Mas de repente eu vi o papai, gente, com uma vontade gigante de querer conhecer, tipo, conhecer... Como é que eu posso falar? Posso falar sobre o final do vídeo? Oi, bagunceiros! Bagunceiros, a gente estava em casa como um dia normal. E o papai... E o papai chegou... Tive uma ideia. E a gente, oba, a gente adora coisas diferentes. Adoramos ideias, adoramos mudar. Exatamente. Aí o papai, gente, eu quero ir morar fora. Aí a gente, como assim? Por que a gente vai morar fora? Porque a gente tem nossa casa, nossa vida e tal. Tudo normal, né? Gravando muito, trabalhando muito, fazendo muitos vídeos pra vocês, nos divertindo muito. Muito. Mas ele falou, eu quero morar fora. Aí a gente perguntou. Onde? Mas a gente ficou... Ai, meu Deus, mudança e tal. Mudança é muita mudança. Muita mudança, mas aí depois vai ser uma nova oportunidade. Aí ele falou que ia ser muito legal, que ia ser uma nova aventura e tal, e tal, e tal. E aí nós começamos... Família Bagunçada era uma aventura. Então, decidido. Muitas pesquisas sobre lugares, cidades, essas coisas. Exatamente. Se a gente morar no Brasil ou fora do Brasil. Tudo que a gente faz, a gente conversa nós quatro. É, a gente pesquisou muito. A gente pesquisou muito, olhamos muito na internet. Pra onde a gente poderia ir? Vimos várias opções. Muito legais, né filha? Muito mesmo. Mas aí a gente escolheu um, que acho que vai ser muito legal. Olha só quem vai com a gente. Olha só. Eu tô com sonho, mamãe. Eu tô com sonho. É, aqui na casinha dele, ó. Ele adora a casinha dele, gente. Ele gostei de sair. Ele ama, ó. Que é a casinha dele. Com sonho, mamãe. Com sonho. É o amor de uma go, é? É. É o bebê, o bebê. É a bebida. E já estamos aqui. A velhinha tá aqui na janela. Decolando o fundo. Já, já. Se você já, já vai, já vai. Vem, vamos lá. Agora a gente vai a hora do meu almoço. Eu vou comer. É porque a minha sobremesa é isso. Tá bom? Eu retorno a viagem quase. É, vai com sonhinho, bebê. Agora eu vou dormir mais um pouquinho, né? Não. Vai conseguir a mesma. Pagosteiros, voltei aqui. Essas passaram muito tempo, gente. Porque não consegui gravar em tempo real pra vocês. Porque aconteceram muitas coisas. Deu uns probleminhas aí. Mas a gente já resolveu tudinho. Sabe, gente? Não é muito fácil se mudar, não. Na verdade é bem difícil. É bem complicado. Mas eu sei que aqui a gente vai se divertir bastante. Então eu estou feliz. E ao mesmo tempo triste. Porque, de mesma forma. Tipo assim, dá uma saudade muito grande de todas as pessoas. E às vezes a gente queria estar lá pra poder dar um abraço bem grandão. Mas isso eu acho que já, já. De vez em quando eu vou voltar pro Brasil pra poder falar com todo mundo, né? Claro. E finalmente a gente chegou na nossa casa. Já faz um tempinho que a gente está procurando. É muito difícil nessa época, gente. Mas aqui nós estamos. Essa daqui. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Tá com sol ali, gente. Estou gravando a tarde. Essa daqui é a nossa casa. Que a gente vai passar um ano aqui, mais ou menos. Então, vai ser aqui. E eu quero saber, gente. Eu acabei de ter uma ideia. Vocês querem que eu faça tour pela casa vazia? Vocês querem? Deixem aqui embaixo nos comentários. Ah, e no final do vídeo eu vou falar onde é que eu estou. Não vale pular, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês conseguem adivinhar onde é que eu estou agora. Deixa eu entrar aqui. Ups, está escuro. Daí eu queria mostrar aqui pra vocês, gente. Deixa eu ligar aqui. Tá. Aqui está a luz aqui. Mas olha, gente. Isso daqui são várias caixas da mudança. Está na nossa garagem. Tem um colchão ali. E tem muitas caixas mesmo que vocês já devem ter conseguido imaginar o processo que foi. Foi bem difícil. Mas, felizmente, finalmente estamos aqui na nossa casa. Nada. Amobiliada. Tipo, sem nada, nada mesmo. A única coisa que tem são duas camas. Que ainda são adiantadas, que é a do Magu e a do papai e a da mamãe. Mas se vocês quiserem tudo, vocês têm que deixar aqui embaixo nos comentários que eu mostro pra vocês. Por enquanto, a casa ainda não tem nada. Não tem nem sofá, nem televisão, nem mesa, nem cadeira. Então, tá tudo meio... Doidinho, né? A escola vai começar daqui a alguns pequenos dias. A escola começa no meio do ano. Então, meio que eu vou ter que fazer, continuar o quinto ano. Eu vou entrar no meio do quinto ano, porque eles não deixam eu entrar no sexto. Só em agosto. Então, isso às vezes dá um pouco de sensação de que eu tô repetindo o Diana. E eu não gosto nada disso. Quando eu voltar pro Brasil, vai voltar tudo ao normal. Mas assim, gente, não é muito legal essa sensação, entendeu? Esse do que é meu boletim, eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha aqui. Ups! Deixa eu achar aqui. É um elementary school. Aqui, Isabela. E todas as minhas notas, gente, foram totalmente acima de nove. A minha menor nota foi nove. Então, é muito triste, porque eu sempre era uma das alunas mais esforçadas. E vou ter essa sensação de que tá repetindo o Diana. Mas vai ter que ser assim, né, gente? É assim que é aqui. Então, vai ter que ficar assim. Eu vim aqui pra um dos únicos quartos que tem uma cama. Pra não poder dizer pra vocês direitinho. Então, eu também queria falar que eu não vou ser uma criança normal e eu não vou ter férias. Isso mesmo. Como eu disse, eu vou começar a escola já já e eu não vou ter nada de férias. Nada mesmo. Eu vou mostrar aqui meu boletim pra vocês. Essas matérias, a professora e aqui os semestres, né? Como se fosse... É um ano dividido em quatro partes. Aí aqui é o inglês. Minha primeira nota foi 9.1, 9.5, 9.6, 9.2 e a nossa final 9.4. Matemática, 9.9, 9.8, 9.3. Foi minha menor nota de todas, gente. Que nem foi baixa. De... Não foi nada baixa. Que foi 8.5. E minha nota final foi 9.4. As ciências, 9.3, 9.8, 9.8, 9.2 e 9.5. Português, 9.9, 10, 9.8, 10. E minha nota final foi 9.9. Eu adoro muito o português. História, 9.8, 9.5, 9.8, 9.2 e nosso final 9.6. Geografia, 9.5, 10, 9.8, 9.6 e 9.7. E aqui foram... Educação física, artes e música, que são os objetivos alcançados. E todos foram objetivos alcançados. Então, vocês podem ver que eu não tirei nenhuma nota menos de 8. E tem essa sensação ruim. Então, de que tá repetindo de ano. Mas tudo bem. E além que... Eu fiquei até meio triste. Porque aqui... Eu não vou usar material escolar. Quer dizer, eu vou usar. Claro, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Mas vários materiais que eu vou usar. Eu vou dividir com toda a sala. Porque é tipo aqui que você compra os materiais pra todo mundo. Mas eu também vou ter os meus materiais de casa. Pra eu poder escrever no caderno. E essas coisas. Então, eu queria muito levar pra escola. Mas não é o que vai acontecer. Só as vezes, né? Eu acho que pode levar. Eu acho que pode, gente. Pensando bem... Ixi. Não sei. Depois eu vou falar com vocês melhor sobre isso. Então, aqui a aula começa em agosto. Na verdade, no mundo todo é desse jeito. A não ser no Brasil e na Venezuela, se eu não me engano. Tem alguns lugares que não são. Mas em quase o mundo todo é. Que as aulas começam em agosto. É muito estranho pra mim, mas... As aulas começam em agosto e terminam. Aí você tem 3 meses de férias. E aí vai pra... Aí você volta pra agosto de novo e vai assim, tipo... Igual o janeiro, que é pra gente que começa as aulas. Eles começam em agosto. Então, isso é muito estranho. Isso é muito maluquinho pra mim. Mas depois eu me acostumo com o tempo. Depois vai dar tudo certo. Eu tenho fé, gente. E eu tenho vocês. Vocês querem que eu faça como se fosse o meu primeiro dia de aula? Porque eu tô muito ansiosa pra poder fazer vários amigos. Vocês querem? Posso gravar como é que é a escola? Provavelmente é que todo mundo tem armário. Então eu acho que eu vou ter. Então, mas foi o meu armário e essas coisas. Pelo menos eu tenho vocês, gente. Aí a gente sempre vai poder estar juntinho. E eu vou poder mostrar tudinho. Agora, Bela, chega um pouquinho de blá blá blá. Que você já falou muito. E finalmente revela onde é que você está. Se você não me segue no Instagram ainda, vai seguir. Porque lá, os bagunceiros do Insta já acompanharam tudo em tempo real. Então eles conseguiram ver a história toda, gente. Quando realmente estava acontecendo. Eu vou te ensinar como é. Primeiro, gente, você só vai entrar no Instagram. E nessa lupinha, escrever Bela Bagunça. Aí, olhem aqui, gente. Já estamos quase com 700 mil seguidores. No Instagram, eu sempre consigo responder vocês mais fácil. Então, eu sempre estou ligadinho com vocês lá. E agora chegou o grande momento. Que rufem os tambores. Eu fui embora do Brasil. E estou em... Orlando dos Estados Unidos. Uhul! Finalmente revelado. Sim, a gente saiu do Brasil e veio aqui para os Estados Unidos. No começo, a gente fez muitas pesquisas. A gente estava em dúvida dos Estados Unidos, do Canadá e de Portugal. E acabou que a gente escolheu os Estados Unidos. Então, isso é um começo de uma nova história para a gente, bagunceiros. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ups! Vocês viram que foi bem vlog. Vocês, tipo, estão sabendo tudo o que está acontecendo. Ficaram sabendo de primeira mão. Então, agora vocês podem saber de tudo. Tudo direitinho, entender por que a gente passou um pouquinho sem gravar vídeo. Mas que já, já. Já vai ficar tudo direitinho de novo. E eu fico muito feliz de sempre ter vocês comigo, gente. Um beijinho. Bem grande no seu coração. E tchau, tchau. Até nossa próxima bagunça. Beijão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.